Tá com dívida? Ah, quem não tá, né? Dívidas, quem não as tem? Bom, quer sair do vermelho? Então nada melhor do que começar a semana com dicas e orientações pra você ficar no azul. Quem vai trazer as dicas é a Tainara Ferreira. Dívidas, quem não as tem? Eu tenho, tenho, devo, não nego, pago quando eu puder. Tainara Ferreira. É isso mesmo, Du, você falando aí, quem não tem? Olha só, de acordo com a Caixa, cerca de 90 mil capixabas estão com dívidas aí pra negociar, pra pagar, então o negócio não tá bonito não, viu? E aí, vendo tudo isso, a Caixa decidiu fazer uma campanha de negociação de dívidas. É uma campanha nacional, tá acontecendo em todo o país e aqui no Estado tem muito capixaba que precisa participar dessa campanha pra conseguir negociar as suas dívidas e ficar com o nome limpo, né, Dudu? Então, pra explicar pra gente como tá funcionando essa campanha, e eu digo que está funcionando porque ela começou na semana passada, mas tem alguns dias aí pro pessoal conseguir participar e limpar o nome. Vou conversar agora com a Maria do Carmo da Rocha, que é superintendente da Caixa aqui do Espírito Santo. Maria do Carmo, bom dia. Explica pra gente como tá funcionando aí essa campanha aqui no Espírito Santo. Perfeitamente. É mais uma oportunidade que a Caixa está oferecendo a todo cidadão aí, ou as empresas que também estejam por um motivo ou outro, não conseguiram honrar seus compromissos de crédito, é liquidar essas suas dívidas junto à Caixa, clientes Caixa somente, né, até o dia 31 do sete. Então, a gente tem aí esse tempo com uma oportunidade especial pra todo cliente, né, o desconto pode ir até 90%, dependendo do tipo do contrato e do tempo que ele está indo adimplente, e abrange todos os créditos comerciais. O que são esses créditos comerciais? Limite de crédito especial, cartão de crédito, crédito pessoal, esse crédito mais para o consumo mesmo, né, e pras empresas basicamente o capital de giro. E aí, como tá funcionando? Assim, quem pode participar, precisa vir na agência ou pode fazer online, no site, no aplicativo? Perfeitamente. Nós aqui no Estado temos em torno de 250 lotéricas Caixa e 86 agências, mas ele pode procurar no site, entra com seu CPF ou CNPJ lá no site, emite o boleto e já pode fazer o pagamento por lá mesmo. Se a sua dívida for até 5 mil reais, ele pode pagar em qualquer casa lotérica Caixa também. Não precisa necessariamente vir na agência. Mas se quiser, também pode, né, é mais uma opção também. E quem pode participar, precisa ser cliente Caixa? Essa dívida que a gente tá falando são somente dos clientes Caixas. Então, esses 90 mil capixabas é somente na Caixa. Então, é o cliente Caixa e a dívida na Caixa. E quais documentos são necessários? Se a pessoa prefere, ah, um idoso que não tem muita intimidade ali, não consegue, não é muito tecnológico, né, o que ele precisa trazer? Quais são os documentos necessários? Para a pessoa física, só o documento CPF, dele CPF, identidade, os documentos pessoais que carrega normalmente com ele. E a empresa, sim, então, o documento de CNPJ, onde a gente possa localizar o nome da empresa, o tipo de contrato. Então, para reforçar para o pessoal, qual é o aplicativo e qual é o site? Perfeitamente. O aplicativo Caixa, né, aplicou o app da Caixa, ou no site, né, negociardívidas.caixa.gov.br, ou ainda no site normal da Caixa, www.caixa.gov.br, barra, tudo em dia Caixa. Muito tranquilo, muito fácil, muito intuitivo para encontrar o seu contrato lá. Está ótimo. E esse desconto de até 90% é para todo mundo ou vai depender da dívida? Não, ele não é para todo mundo, mas todo mundo tem desconto, no mínimo 40% que está nessa campanha. O desconto escalonado de 40% a 90% vai depender, né, do tempo do seu contrato em atraso e também da origem da dívida, o tipo da dívida. Mas muitos contratos aí chegando até 90% de desconto. Ah, então está ótimo. Então, todo mundo tem desconto, o mínimo aí é de 40%, podendo chegar a 90%. Acho que o ideal mesmo é entrar no aplicativo, vir na Caixa para saber quanto você consegue de desconto, né? A primeira coisa é a pessoa saber o quanto que está, o tamanho da dívida dela e saber o tamanho também do desconto, para que ela possa se planejar e durante o mês de julho aí limpar o seu nome, isso em cinco dias sai de todos os cadastros restritivos, limpa seu nome, fica tudo certinho para começar o segundo semestre em dia. Está ótimo, então, Maria do Carro, muito obrigada. Está aí, gente, entrevista com a superintendente da Caixa aqui do Espírito Santo. Uma ótima dica, gente. Então, olha aí, vai até o dia 31 de julho, você tem todo esse mês de julho aí para conseguir negociar suas dívidas, ficar com o nome limpo, pagar tudo direitinho e ficar tudo ok para começar o mês de agosto aí com o nome limpo, podendo gastar tranquilamente, mas com consciência, para não ficar endividado de novo, né, Dudu?